Manda ele mandar agora na louca de bazuca Pra ver se ele não vai desafinar Canta aí louca de bazuca Tem igualzinho, não Louca de bazuca Não, 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 não Só tô vendo você cantar Louca de bazuca, vai Não vai, pai Todo mundo desafina, pai Louca de bazuca O cotinho vai te perder Não é mais chica, como é? Antes da pede te pegar Olha lá, tô falando, agora eu faço Toma cuidado Aonde põe Te penetrar Antes da pede te pegar Toma cuidado Aonde põe seu coração Não Não O Gabi alcança isso daí Manda O tatinho vai te penetrar Vai se catucar Antes da pede te pegar Toma cuidado Aonde põe seu coração Vai faz estrado E tá comendo Inclusive acessem essa música aí, família Antes da pede te pegar Toma cuidado Aonde põe seu coração Não 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 Agora por que você tá levantando o pé? É muito difícil Por que você tá levantando o pé? É pra pegar as coisas A voz Queijo Queijo Tchau